Eu te amo por cuidar de mim, eu te amo por me respeitar a forma, eu te amo por você ser exatamente quem você é, e eu vou te cuidar sempre, me dar 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 sempre, e cada mil anos, sempre, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo. para a gente poder dizer sim para o outro finalmente. Sim, sim, sim. 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 Sim, sim.